O VAR e as suas compensações, é o que a gente vê no Campeonato Brasileiro, a gente vê na Copa do Brasil, em todas as competições, em que estão envolvidas essa arbitragem brasileira. Uma arbitragem que não é profissional, já foi motivo e é motivo de muitas discussões nas mesas redondas, é a falta de critérios, a falta de utilização, a forma como é utilizado o VAR, que é uma ferramenta muito boa, mas o critério é utilizado de acordo com as cores da camisa. Nesse final de semana, o Santos jogou contra o Vasco da Gama e o Vasco reclamou de um pênalti não marcado no final da partida. O Bahia jogou contra o Flamengo, foi derrotado e reclamou muito de um pênalti marcado ao favor do Flamengo, então girou aquela discussão toda. Categoricamente, ontem na Copa do Brasil, o Santos teve um gol muito mal anulado ontem no VAR, e o critério, mais uma vez, em discussão, porque se dizem que quando as linhas estão sobrepostas, privilegia o ataque. E não foi isso que aconteceu, o Santos teve um gol mal anulado, no meu ponto de vista, na Copa do Brasil, diante do Bahia. Gol esse que poderia ter mudado os rumos da partida, mas enfim, o Santos ficou no 0x0, o VAR teve a sua atuação e prejudicou o Santos Futebol Clube. Isso é o que a gente pensa, o que a gente viu ontem, todo mundo discutiu ontem isso no estádio, e quem estava acompanhando pela TV também. Faz parte, faz parte, é assim, é a lei da compensação, é a lei da compensação, e isso é ruim, porque é uma competição em que você tem que ter compensações, de acordo com o erro de uma rodada ou de uma outra competição. Foi isso que aconteceu ontem pela Copa do Brasil. Além do mais, o Santos também não conseguiu jogar. O Bahia, a que se ressaltaram, o Bahia ontem teve um sistema defensivo que funcionou muito bem. Ele conseguiu neutralizar as ações do Santos, conseguiu neutralizar as principais jogadas do Santos ali, e os atacantes do Santos ontem não estavam inspirados, não conseguiam jogar. Mendoza, o Ângelo, muito mal na partida, o Ângelo ontem não acertou uma, foi muito mal na partida, e as opções que tinham no banco também não resolveram. Lucas Braga entrou também, nada. O Gabriel Inocência deu uma cabeçada ainda, o Gabriel Inocência não, o Mezenga entrou, no finalzinho já nos acréscimos, deu uma cabeçada, e conseguiu que o goleiro do Bahia fizesse uma bela defesa, a única defesa que ele fez. O Santos agrediu pouco o Bahia ontem, o Santos precisava vencer, talvez no inconsciente os jogadores que atuaram naquela partida, que o Santos venceu o Bahia por 3x0, vai ser mais fácil, e não foi. O Bahia veio, mesmo sistema de jogo, só que com jogadores mais velozes, tinha o Jacaré na direita que corria mais, o Biel que jogou muito bem também, e o Bahia pouco atacou também, fez com que o João Paulo fizesse umas duas ou três defesas ali, mas não deixou o Santos jogar, ou seja, neutralizou o Santos. E o Odair deu todas as desculpas possíveis no final, mas o Santos não conseguiu jogar, essa foi a grande verdade, o técnico do Bahia conseguiu neutralizar, dar um nó no Santos, o Santos não conseguiu atuar, mesmo com o seu torcedor apoiando, o Santos não conseguiu vencer a equipe do Bahia. O jogo da volta é só dia 31, não vai ser fácil, porém, devemos ter a volta do Soteudo, podemos ter outros reforços aí para enfrentar o Bahia lá, e o Bahia obviamente deve jogar no ataque, e o Santos vai jogar do jeito que mais gosta, que é na transição, é possível, acho que não tem nada perdido, dá ainda para o Santos pensar em classificação na Copa do Brasil. Bom, virando a página agora, o Santos tem Palmeiras nesse sábado, o Santos e Palmeiras é um jogo incômodo, como eu já falei, é um jogo que vem incomodando já o torcedor do Santos, a torcida gritando, tem que ganhar o clássico, tem que ganhar o clássico, aquela coisa e tal. Não é fácil, o Palmeiras é uma equipe muito bem treinada, é uma equipe que vem de uma sequência de vitórias, de títulos, aquela coisa e tal, é um time que está jogando aí meio que por música, e o Santos vai ter esse confronto contra o Palmeiras na Vila Belmiro no sábado às 21 horas, é um jogo difícil, repito, isso não é o campeonato do Santos, porém, não impede que o Santos tente vencer, e vá para cima para tentar vencer o clássico, porque clássico é clássico, né cara? Ainda mais um clássico regional, você tem que tentar vencer, independente de como esteja o time do outro lado e tal, você tem que tentar vencer ele com tudo, e a torcida obviamente espera uma boa atuação do Santos, uma vitória, nem boa atuação, espera uma vitória, fácil não vai ser, impossível também não é, acho que dá para o Santos tentar assim, não sei como, ou daí vai ter que dar um jeito de remontar, fazer esses jogadores, o ataque do Santos funcionar, com o Mendoza, com o Ângelo, se ele optar pelo Ângelo, pelo David Washington, ou o próprio Lucas Praga, não sei o que ele vai aprontar lá, mas ele tem que fazer esse time jogar. Obviamente a torcida espera uma partida convincente do Santos, e não uma derrota, mais uma derrota, ultimamente o Santos vem perdendo para o Palmeiras, e não é isso que o torcedor quer ver novamente na Vila Delmiro. É torcer aguardar, vai ter um dia só para treinar, o Palmeiras jogou ontem também, goleou o Fortaleza para o 4x0, com excelência, e o Santos vai ter uma parada muito difícil neste sábado, ingressos já completamente esgotados, não vai dar muito, 13, 14 mil torcedores lá, mas é o que cabe na Vila Delmiro, ponto. E o Santos tem que fazer valer o fator casa, tem que ir para cima e tem que ser na vontade. Clássico não é jogando bem que se ganha, se ganha na vontade. E o Santos vai precisar de muita vontade, e ter competência também, para finalizar e fazer os gols, e quem sabe sair com uma vitória nesse clássico, para dar uma amenizada nessa situação aí, do jogo contra o Bahia, pela Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, o Santos está em sétimo, agora viramos a página aí, para o Campeonato Brasileiro, então é importante vencer, é importante pontuar contra o Palmeiras, porque o Palmeiras é postulante ao título, é postulante ao título, gostem ou não, ele é postulante ao título, então se o Santos conseguir arrancar dois pontos do Palmeiras, ou vencer, seria melhor ainda. Para cima dele, Santos, eu volto mais tarde para falar de Santos, a partir das 19 horas na live, aqui se fala de Santos. Tchau, tchau.